E os nossos bebês? Cada vez mais eu tenho visto bebês que demoram para começar a falar e interagir. Quais são os sinais de alerta? O que a gente precisa observar de fundamental para saber se o desenvolvimento do nosso bebê, se o desenvolvimento social está adequado ou precisa de cuidados? Essa semana veio um afilhadinho passar uns dias aqui na minha casa. Meu afilhadinho tem um ano e dois meses e é claro que eu fico de olho em todos os bebês que estão perto de mim, em todas as crianças que estão perto e os pais também esperam que eu já fique de olho. E eles ficam me olhando, olhando para o bebê e olham para mim e falam, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Sim, tá tudo bem. E mesmo que não estejam, tá tudo bem, vamos cuidar. Mesmo que estejam faltando aí algumas habilidades para o desenvolvimento, vamos pensar juntos e vamos atrás. Tá tudo bem. Eu já fiz um vídeo falando sobre os comportamentos esperados para um bebê, para uma criança de um ano de idade. Eu vou deixar esse vídeo, se você perdeu, vou deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo de hoje, aqui embaixo, para você assistir depois. Porque lá eu falo vários comportamentos, de várias habilidades cognitivas, de desenvolvimento motor, de linguagem. Mas o que é importante a gente saber que é fundamental, que é a base para uma preocupação? Bebês têm comportamentos muito sutis. Não adianta você ficar procurando coisas graves, coisas gritantes, grandes atrasos, grandes preocupações. Porque isso dificilmente você vai enxergar num bebê que precisa de ajuda. Um bebê que depois recebe o diagnóstico de autismo, era um bebê que tinha poucos sinais sutis, mas que quando a gente lembra da história, aquelas histórias ali já estavam mostrando que existiam algumas coisas que precisavam de ajuste, mas que a gente foi passando por cima. Quando a gente percebe coisas muito gritantes, é sinal de transtornos ou de questões muito graves, que não é a maioria dos casos. Hoje a gente tem uma criança com autismo para cada 30, ou seja, são muitas crianças. Cada 30 crianças que a gente vê por aí numa tarde, numa escola, numa sala de aula, uma está dentro do espectro. Então o que a gente precisa cuidar? Que se essa criança, o problema não é lá ter autismo, o problema é lá por causa do autismo, que é uma neurodiversidade, é um jeito desse cérebro funcionar e se formar. O problema é que essa neurodiversidade muitas vezes traz barreiras para a aprendizagem, traz sofrimentos para o organismo, que são sofrimentos sensoriais, que são atrasos sensório-motores. As primeiras sinais em bebê são sensório-motores. Então aqueles marcadores que tem lá na lista da carteirinha de vacinação, lista do que o pediatra te passa, lista que eu coloquei aqui no vídeo que eu deixei na descrição. Esses sinais, firmar a cabecinha com 4 meses, começar a rolar de barriga para baixo, barriga para cima com 6 meses, apoiar, ficar apoiado no próprio corpinho. Isso em pé com 6 meses, isso tudo a gente tem e são os primeiros sinais de que alguma coisa diferente pode acontecer. Então fica de olho neles. Mas o que é a base? É a interação. A base do autismo é a interação, é a comunicação social. Se tem atrasos da fala com o ano de idade, a criança já precisa trocar palavrinhas com o cuidador. Já precisa responder não, que seja com a cabecinha ou com algum som parecido com não, não. Mas já responde, já mostra o que quer. Já espera do adulto, que o adulto compartilhe com o que ele está olhando, ele busca o cuidador para mostrar, ele busca o cuidador para dizer o nome daquilo que ele está interessado. Isso é fundamental. Ele já atende alguns comandos simples de me dá esse, coloca no chão, joga, olha. Comandos que nós adultos damos. Então, uma criança de um ano precisa já fazer tchau, quando a gente pede para ela dar tchau, mandar beijo, quando a gente pede. Precisa entender quando ela está indo dormir, por exemplo, que nós vamos dormir, meu filho, então vamos lá, vamos pegar sua mamadeira. E a criança espontaneamente já precisa fazer sinais para quem ela está deixando, no caso, se é a mãe que vai colocar para dormir, ela dá tchau para o pai, ela manda beijo para o pai, ela tem reações sociais esperadas para um bebê. De um ano já são essas. Eu sei, é bastante coisa para um cérebro tão novinho, mas sim, isso já é necessário fazer. Todas as vezes é importante que a criança faça 100% das vezes que você pedir? Não. O nosso critério é de 70% a 80% das vezes que você vai falar com ela ou que você espera uma resposta dela, que ela corresponda. Por que que não é 100% das vezes? Porque ela não é um robô que todas as vezes precisa responder e reproduzir do jeito que você espera. Mas 70% a 80% das vezes, sim. Claro que essa criança também fica doente, tem dias que não dormiu bem, que tem dias que não comeu bem, que não está num bom estado geral. Mas, atenção, pai e mãe, se vocês estão dando mais desculpas do que vendo comportamentos desse tipo, liga um sinal de alerta. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, de vez em quando, a gente esperar que a criança faça alguma coisa e ela não fazer, né? 30% das vezes que a gente pede, é ok. Mais do que isso, já não é ok. Mais do que isso, ela precisa fazer pelo menos 7 vezes das 10 que você pede. Se você acha importante, compartilha aqui embaixo a sua experiência. Coloca para que outros pais possam também olhar para os seus filhos de outra maneira. E no próximo vídeo, eu vou falar, ok, estou vendo sinais, estou vendo coisas. O que que eu posso fazer para estimular meu bebê junto com as terapias multidisciplinares? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.